Ela me fala Trilha o seu caminho Tenho só a dizer Na vida me escolheu você Certo é o sol que andou Mudando o céu onde passou Meu outro eu Sempre que há você Sempre que há você Sempre que há você O silêncio O silêncio O caos chegou Mostrando a mim mais do que sou Avisa quem vier Ver alguém é raro Amor é fé Outro eu Sempre que há você Sempre que há você Sempre que há você É... 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 라는... É... 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 Sempre que é você Sempre que é você Tói demais Sempre que é você